O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra. João 16, Evangelho segundo São João, capítulo 16. João 16, versos 16 a 24. Jesus diz assim, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Vamos ler juntos, versos 22 a 24, bem forte, o que é que diz aí? Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederar em meu nome. Até agora, nada tem despedido, em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Eu quero falar hoje para você sobre a alegria da ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de muita tristeza, de muitas mortes. E eu creio que não existe tristeza mais profunda do que a tristeza da morte. A tristeza de ter alguém ao seu lado, e de repente essa pessoa desaparece, de uma hora para outra. E alguns, muitas vezes, se desesperam, entram em depressão, são tomados por um abatimento quase incorrigível. E é nesse momento que nós precisamos olhar para Jesus. Porque o ambiente que Jesus estava vivendo com seus discípulos, era um ambiente de terror, era um ambiente de morte, era um ambiente de traição. E Jesus, sabendo para onde ele ia, e sabendo o que ele ia fazer, e sabendo o que ele ia ser morto, crucificado, ele tem palavras de consolo para os seus discípulos. E eu quero me dirigir a você, que como eu estou triste, quando eu vejo pessoas mais próximas morrendo, pessoas do nosso relacionamento, pessoas queridas. Quando eu vejo o sofrimento de pessoas que estão entubadas, quando eu vejo o sofrimento de médicos, profissionais de saúde, que estão lutando ao extremo, envolvidos em narrativas políticas demoníacas, onde as pessoas não estão preocupadas com as vidas humanas, estão preocupadas com outros assuntos, menos com salvar vidas humanas, na sua grande maioria. Mas eu queria que a gente olhasse para Jesus, hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia que nós comemoramos que Cristo está vivo, e ele vai falar justamente sobre isso para os seus discípulos. Ele é o nosso consolador, ele é aquele que vai nos trazer uma alegria definitiva, completa, uma alegria que ninguém poderá o quê? Tirar. Tirar. À luz desse texto, o texto nos fala de tristeza. E a tristeza aqui está relacionada às perdas. Jesus diz, um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Jesus estava falando que ele iria morrer, iria ressuscitar, e que depois ele seria visto, ou ele se auto-revelaria à sua igreja, aos seus discípulos. E para mim o ápice do ensinamento de Jesus está no versículo 22. Eu queria que você lesse esse versículo comigo, e daqui eu quero extrair algumas lições para o nosso consolo, para a nossa alegria, hoje à noite. Não volta para casa mais triste do que você veio. Volte para casa sabendo que você tem um consolador, que resolveu definitivamente, definitivamente, o problema da tristeza humana. porque depois da ressurreição, ou com a ressurreição, a tristeza foi definitivamente destruída. Amém? Vamos observar no texto que Jesus diz assim, assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém ninguém poderá tirar. Primeira coisa que Jesus está nos ensinando, ele usa o advérbio de tempo, ele diz agora, agora, vós tendes o quê? Tristeza. Veja que Jesus Cristo aqui, ele está nos ensinando que o cristão, por mais crente que ele seja, por mais predestinado que ele seja, por mais dependente de Deus que ele seja, ele não está imune à tristeza. A tristeza faz parte da nossa vida. E aqui é bastante claro, porque os discípulos enfrentariam o choro, enfrentariam o lamento, e mesmo sendo crentes, a fé não dá imunidade ao sofrimento. Os psicólogos dizem que quando alguém perde um ente querido, existe um período chamado período do luto. É um período necessário. É um período que você vai passar de tristeza, que você não sabe descrever, que você não sabe explicar. É um vazio existencial, é um sentimento indescritível. Indescritível. Não devemos ter uma atitude de indiferença ao sofrimento das pessoas, às tribulações que nós enfrentamos. E se você observar, no versículo 33 do capítulo 16, ele termina o seu sermão dizendo, no mundo tereis o quê? Aflições. E essas aflições, de qualquer origem que seja ela, vai trazer tristeza, vai trazer sofrimento. Então, coloque isso no seu coração. Nós não podemos negar a realidade do luto, a realidade da tristeza, a realidade da dor, a realidade do choro. O cristianismo não é ascetismo. Jesus chorou. E ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se você está triste, meu irmão, você é normal. Se você está triste por alguém que está sofrendo dentro da sua casa, por alguém que está internado, entubado, isso não significa que você não tenha fé, que Deus não ama você. Isso faz parte da vida. Agora, tendes tristeza. Mas veja bem, se o cristão não está imune ao choro e à tristeza, quando Jesus usa esse advérbio de agora, significa que é passageiro. Passageiro. Eu gosto muito, eu queria que você fosse lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, quando Pedro escreve a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja dispersa, a igreja que está passando por sofrimentos, pessoas morrendo, pessoas tendo seus bens espoliados, cristãos sendo mortos nas arenas, perseguição total contra a igreja. Primeiro apelo, capítulo 1, no versículo 6, diz assim, nisso, exutais, embora no presente, por breve tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É por pouco tempo. E as aflições que Deus permite que aconteçam na minha vida, na sua vida, são necessárias. Porque o sofrimento nos empurra para Deus, nos empurra para a oração. O sofrimento faz com que a gente avalie a vida da perspectiva do céu. Que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós aprendemos, como salmista, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eles iam chorar na sexta-feira, no sábado, mas no domingo, cedo. eles se alegrariam por causa da ressurreição. Então aguenta firme aí. Aguenta firme. Estava conversando com o pastor Kohl, a gente orando aqui, na quarta-feira, o coreano vem comer feijoada aqui, com a gente. Ele come mais couve do que feijoada. e ele está se recuperando aí dos 90 dias que ele teve de internação. E ele diz, Arival, uma coisa que eu aprendi e estou aprendendo com o sofrimento, é que Deus permite que a gente passe por aquilo que a gente está passando. para a gente depender mais dele. Para a gente ser mais forte, mais crente. E ele disse, olha, eu disse lá na igreja, teve duas noites lá que eu tive de morrer. Eu tive medo de morrer. E o pastor que pregava sobre... Mas me deu um desespero. Mas naquele momento eu sentia a paz de Deus. Pastor Zé João, segunda-feira passada, tendo alta da UTI, ele que teve Covid, ele disse, pegou o telefone, ligou para mim, eu e o pastor Hernandes entrando para o Conexão. Ele diz, Arival, estou ligando para você para lhe dar um abraço e agradecer a oração da igreja de Pinheiros. eu estava vendo a morte, estava sentindo o bafo da morte. Eu disse, senhor, me dê mais alguns anos que eu quero ainda fazer umas viagens missionárias pelo rio aqui para atender os ribeirinhos. E ele disse, e eu vi um anjo entrou no meu quarto, olhou para mim, deu um sorriso e saiu. E eu entendi que Deus estava me confortando e me consolando naquele momento e hoje eu estou saindo da UTI. o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que? O teme. Aguenta firme aí, meu irmão. Aguenta firme. Nós não estamos imunes ao choro e à tristeza, mas a tristeza do crente é passageira. Passageira. Terceira lição. A alegria que Jesus nos dá é dada por transformação e não por substituição. Ele vai usar uma figura muito simples aqui, a figura da mulher que está para dar luz. E ela diz, na hora do parto, na hora das dores do parto, a mulher sente uma dor, mas ela passa por um processo de transformação. porque aquela dor, aquela tristeza que ela está passando vai se transformar em alegria quando a criança nascer. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua tristeza será transformada em alegria. alegria. Quando a gente estuda a experiência dos grandes servos de Deus, do povo de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, Deuteronômio 23, versículo 5, veja o que diz o texto Deuteronômio 23, versículo 5, está na tela aqui, diz assim, porém, vamos ler juntos? Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Louvado o Senhor Deus por isso, porque a maldição que veio pelo pai Adão, agora, o segundo Adão vai resolver de forma o que? Definitiva. Definitiva. Essas tristezas que nós estamos enfrentando, essas perdas que nós estamos enfrentando, essas angústias, tudo isso é passageiro e tudo isso será transformado em glória, porque se com Cristo sofremos, com Cristo nós também seremos o que? Glorificados. Então aguenta firme, aguenta firme, nós vamos sair dessa, nós vamos passar por essa. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na sua vida. Eu queria que você entendesse uma quarta lição desse texto e eu quero voltar para o versículo chave. Por que que Jesus diz isso? Assim também agora vós tendes tristeza como a mulher que dá para a luz, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Preste atenção que Jesus está falando aqui de uma alegria que tem a sua origem na ressurreição. Jesus está dizendo vocês não verão agora mas outra vez eu verei vocês. E eu queria que você fosse lá para João capítulo 20 a partir do versículo 19 19 20 ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus preste atenção não foram os discípulos que foram atrás de Jesus isso tem um sentido muito grande para você entender o que é que é alegria porque o Cristo que morreu e que ressuscitou é que vem é que se auto revela ele não se auto revelou ao mundo ele só se revelou às igrejas aos crentes ele se auto revelou ao seu povo ele não foi mais no templo em Jerusalém ele não foi mais atrás das autoridades sacerdotais ele passou 40 dias na terra só conversando com sua igreja e aqui eu acho lindo isso aqui porque ele se põe no meio deles paz seja convosco agora leia meu irmão pelo amor de Deus versículo 20 e como pentecostal diz toma posse toma posse o que que diz aí versículo 20 e dizendo isso lhes mostrou as mãos e o lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem veja bem a causa da alegria foi eles verem o que o Senhor e o Senhor quis foi Jesus que se pôs no meio deles no momento de tristeza no momento de medo Jesus está conosco e o mundo não vê porque o Espírito que foi mandado que habita em nós não foi mandado para o mundo mas o Espírito habita conosco e o que nós precisamos ver nesse momento como o João viu lá na ilha de Patmos foi o Cristo e quando a gente vê o Cristo o Cristo nos anima irmãos eu não quero fazer aqui uma digressão teológica sobre esse assunto mas Jesus ao se auto revelar aos seus discípulos após a sua ressurreição ele está nos ensinando algumas coisas muito importantes primeiro ele ressuscitou como diz Romanos capítulo 4 para nós só o que justificação significa que a alegria decorrente da ressurreição de Cristo significa nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus todas as condenações que pesavam sobre você foram colocadas sobre eles e ele ressuscitou para garantir a nossa justificação por causa diz o apóstolo Paulo da nossa justificação aquele que está em Cristo nova criatura é mas o mais importante e a gente podia dizer olha Jesus ressuscitou para cumprir as escrituras você se lembra que lá em Lucas capítulo 24 Jesus reúne os seus discípulos e faz uma exposição de todo o ensino das escrituras acerca da sua pessoa quando ele caminha com aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus Jesus vai expondo a palavra para eles também e diz que ali quando Jesus falava o coração dele o que? queimava ardia abra sua bíblia por favor por favor lá em Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 versículo 14 a 16 Hebreus 2 14 a 16 o que que diz aí visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida pois ele evidentemente não socorre a anjos mas socorre a descendência de Abraão preste atenção que Jesus quando ressuscitou ele matou a morte mas não somente matou a morte ele matou o pavor da morte e a morte nós temos que nos voltar para ela e dizer onde está a morte a tua vitória você já está morta e todos esses nossos irmãos que estão partindo já estão com Cristo e quando chegar na hora certa Jesus vem nos buscar e Jesus diz o meu prazer que onde eu esteja estejais o que? vós também e Jesus através da ressurreição ele trouxe uma alegria definitiva que é a alegria da redenção alegria da libertação do poder de Satanás alegria de estar livre da morte porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima a morte está destruída a tristeza está destruída e isso aconteceu na ressurreição na ressurreição eu acho eu tenho uns pensamentos meio doidos mas eu vou dizer para vocês eu acho que quando a gente chegar lá no céu a gente vai dizer assim uns para os outros por que você orou quando eu estava doente não orou para eu morrer logo porque o negócio não é bom demais Jesus diz hoje mesmo estarás comigo onde? no paraíso presença de Deus irmãos a fonte de toda alegria do crente é a ressurreição de Jesus por isso que Paulo diz que nós precisamos experimentar o poder da ressurreição porque a ressurreição resolveu definitivamente o problema do sofrimento humano porque Jesus ressuscitou não haverá mais dor nem choro nem tristeza nem morte e ainda que a gente esteja passando por esse vale sombrio da morte ele está conosco e eu quero concluir olhando para o texto porque Jesus termina o texto com oração versículo 23 naquele dia nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo versículo 23 se perdides alguma coisa ao pai eu vou lá concederá em meu nome até agora nada tem despedido em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja o que? completa você está triste? nós estamos tristes? há um pavor de morte nos rodando nós precisamos orar orar com a garantia que ele vai nos responder pedir dessa alegria aqui para que a vossa alegria seja o que? completa irmãos a alegria do Senhor é a nossa força existe uma alegria sobrenatural a alegria da ressurreição que é indestrutível indestrutível e que ela pode ser desfrutada mas você precisa pedir pedir essa semana eu fiquei muito triste com a morte de Lourdes o Senhor tanta gente ruim no mundo o Senhor leva logo a Lourdona justamente na Páscoa e fiquei triste outras pessoas morreram também para as Mita Azor grande servo de Deus outros irmãos estão partindo mas tem os mais próximos quantas pessoas chorando agora enlutadas e o Senhor alega meu coração e sabe o que é que alega o nosso coração irmãos? é quando a gente se dobra diante de Deus e chora e ora e lê a Bíblia o que é que nos anima diante das tristezas das perdas da vida Jesus coloca lá no versículo 33 essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim como é que Jesus diz para a gente através da Bíblia ele diz para que nós possamos ter paz alegria satisfação nele e para a gente animar ele diz mas tende bom ânimo eu venci o mundo eu quero dizer para você nesta noite de Páscoa que alegria produzida pela ressurreição de Jesus é uma alegria sobrenatural é uma alegria de um relacionamento pessoal ele está conosco ele está conosco eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ele está conosco ele está conosco na hora que você tiver assim aflito angustiado ele está do seu lado vamos ficar de pé e vamos só ler atos dos apóstolos capítulo 23 eu gosto demais desse texto versículo grife esse versículo aí quando você estiver desanimado vê esse versículo vamos ler juntos 23 ontem na noite seguinte o senhor pondo-se ao lado dele disse coragem pois do modo porque me deixe testemunho a meu respeito em Jerusalém assim importa que também o faças em Roma o senhor pondo-se o que ao lado dele Jesus está conosco ele ressurgiu e nos momentos que você mais precisa ele está com você e quando você vê ele você se alegra você se anima quem crê nisso crê nisso é a palavra de Deus ele é o nosso consolador ele é o príncipe da paz senhor Deus que cada um irmão aqui possa ver o senhor na sua vida nas suas lutas nas suas tribulações que nunca ó Deus nós deixamos de acreditar que o senhor está conosco e quando o senhor se auto revela a nós nas escrituras na oração uma alegria transbordante indestrutível incompreensível é derramada na nossa mente no nosso coração ó pai ajuda-nos a aguentar a passar por esse tempo esse tempo de tristeza ajuda-nos pai anima a tua igreja fortalece a tua igreja visita todo lá ilutado senhor cada quarto de hospital cada UTI e onde tiver teu povo ali haja consolo haja ânimo que a ressurreição do senhor trouxe uma nova perspectiva pra nós de uma alegria que ninguém poderá tirar essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus amém 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 E aí